E aí meus feras IFPE 2021 estou aqui mais uma vez aqui para tá ajudando vocês aqui com duas dúvidas aí que estão tá tendo aí bastante no canal muita gente tá perguntando e eu vou tá aqui para responder para vocês então vamos lá primeira coisa a pergunta é se vai haver remanejamento ainda se vai continuar no remanejamento e a segunda dúvida é referente a o início das aulas as aulas como é que vai ser como é que vai se proceder às aulas referente eu fiz um vídeo para vocês aí falando um pouquinho sobre isso mas vai ter uma novidade aí para vocês também nesse vídeo de agora beleza fica até o final aí com todas as informações que eu tô dando para vocês aqui espero ajudar com esse vídeo eu sou o professor Marcos Torre do canal matemática do ZMD estou aqui para ajudar você aí com muitas informações então vamos lá a primeira dúvida é referente ao remanejamento será que vai ter remanejamento e a resposta é sim só tá havendo muitos erros e muitos erros meus com documentações eu falei você falei da você já com um vídeo anterior eu falei a vocês já então esses erro que tá acontecendo provavelmente não vai tá completando turma o fato não completar as turmas aí vai ter que chamar pessoas para completar as turmas então vai ter remanejamento sim isso foi que eles falaram o pessoal do IEF e qual é a segunda resposta segunda pergunta segunda pergunta é como vai se proceder às aulas agora falei a vocês aí que quando a partir do dia 12 as aulas você de forma híbrida não um grupo em casa um grupo na sala de aula e o professor liga o computador numa plataforma que eu não sei qual seja a plataforma lá não sei se vocês vão se vai ser emite ou se vai ser outra coisa para vocês ter acesso então grupo em casa e vai ter rodízio aí referente ao híbrido tá bom de antemão muitos já estão já com aula remota né no caso os alunos em casa e o professor na sua casa também dando aula também mas tem um detalhe pessoal tão então em análise tá em análise para provavelmente já surgiu até alguns comentários já as aulas ser no sábado sábado também tá complementar com ela no sábado segunda a sexta mais as aulas do sábado então provavelmente aula do sábado aí vai ter também não sei se vai ser meio expediente se vai ser o expediente todo não sei então acho que devido aos atrasos muitas broncas que teve tá tendo aí devido a monta e meio esse ano estão querendo colocar ela também no sábado para também complementar o déficit de aulas que são a carga horária do do IEF é muito alta então não pode ficar pendente nada porque você tem curso e tem a o ensino regular de vocês o primeiro segundo terceiro ano lá na na no IEF certo espero te ajudar vocês aí com essa informação se vocês gostaram aí dessa informação eu espero eu agradeço também se você me deixar um like aízinho aí para mim e se não for inscrito inscreve no canal para ser notificado de vídeos como esse que serão lançado aqui você vai ficar sabendo então só assim você se inscrevendo aí no canal inscreve no canal para ser avisado aí quando for lançar novos vídeos beleza não esquece compartilhar com os amigos beleza e até o próximo vídeo se Deus quiser